E aí pessoal, aqui é o Motobair e bem-vindos galera de volta a nosso Ori and the Will of the Wisps, estamos aqui no deserto de vento arrastado, é seguinte pessoal, não sei como que a gente acessa ali né, então vou deixar isso para depois, então vou continuar aqui depois, eventualmente com certeza a gente vai conseguir voltar ali e fazer essa área nova É, para entregar a gema lá, fazer alguma coisinha, fazer as quests que a gente tem que fazer de lado, deixa eu só ver se eu não vou perder nada aqui, parece que não, não está de boa Ah, então você vai ficar jogando Ai, ai, ai Deixa eu habilitar Uai, nem precisei, o cara se jogou na Não, vou deixar o B aqui O cara se jogou na No espinho Ae, foi Eu preciso de dois desses fragmentos para poder abrir a porta lá, pelo que eu vi, pelo que eu me lembre Me lembro, me lembro é foda né Tem aqui O que é isso? Nada Ai, 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 ai Aí foi Pelo aqui, vem pra lá Não, como que eu vou, peraí, morre, 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 ore Como que eu vou chegar Será que eu tenho que jogar pra cá? Não Tentei, né Rapaz, será mesmo que era pra fazer isso? Era, quer dizer, não sei se era, mas Eu definitivamente fiz Agora Vamos calcular aqui Poxa, mano Ae Ah, 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 ah Uou, 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 uou Ah, caramba, velho Que difícil essa parte, esse plataforma, hein Tudo preciso pra uma coisa opcional Mas agora que eu sei Que mais ou menos eu preciso fazer É complicado aqui Porque é muito rápido esse tiro Ok Vai Não foi Tem que ser aqui de cima Ah, não acredito, não acredito Não, e outra Pra, pro bloqueio de areia voltar Demora Vamos lá, de primeira aqui, hein Tá vendo que Pro bloqueio de areia voltar Eu tenho que cair tudo aqui de novo Aqui é o seguinte Eu não vou Eu não posso encostar nesse negócio Eu preciso Aqui nem vai dar pra Eu preciso ali pular com o salto Com esse Com esse Coisa pra cima Assim, pra frente E Gostei Gostei dessa área Bem desafiadora Na real Aqui eu não vou conseguir não Espero chegar aqui Agora foi Tá vendo o que que eu fiz ali? Ah Era mais ou menos isso Ó Deu certo Aí consegui Ufa Ah Os inimigos reaparecem mais rápido Isso combina com É Meu 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 Minha Meu Como é que chama? Você fala? Coleta? Farm Meu farm de De luz espiritual Eu vou tirar Esse defletor aqui E aí eu coloco os inimigos Reaparecem mais rápido Interessante Toda essa jornada aqui Pra poder chegar Num negócio que basicamente Deixa o jogo Com mais inimigos Eu acho que faz sentido Né? Porque Ah, não acredito Ok, deu certo Faz sentido porque Como essa parte aqui Foi uma parte desafiadora Pra chegar É Eu acho que só gostaria De ativar isso aí Quem realmente Joga o jogo De maneira É Desafiadora Sei lá Não é qualquer um Basicamente é o que eu tô querendo dizer Não é qualquer um Que Que ativaria isso Que faria sentido Ativar Esse Esquema Consegui atacar Vou aqui por baixo Consigo Só preciso recuperar Um pouco de vida aqui Senão vou acabar perdendo Vocês conseguem ouvir Meu cachorro Meio que roncando Na Ele tá com a cabeça Ele tá com o pescoço Encostado Nossa Mas volta muito rápido Que é interessante É Ele tá com o pescoço Aí morreu Boa Ele tá com o pescoço Nossa Mas volta muito rápido Ele tá com o pescoço Na No pé da mesa E aí ele fica Com esse som Parece que ele tá morrendo Tá lindo Tá Beleza Então os dois Pedaços aqui Agora a gente precisa voltar Pra ali Que é fácil Chegar por aqui Ah não 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 Obrigado É aqui Aqui é só Um segredinho E aí a gente Tudo aqui Boa Dos pedras fundamentais Beleza Opa Não vi Que era um Hã Não Mas era pro outro lado Na metal Pô Aê Boa Levei ele Pro espinho Bom Aqui eu vou ter aquele Um daqueles Aquelas minhoquinhas Exatamente Essa Que vai Me seguir Até Aqui Ah Aê Boa Ok Eu consigo Pro baixo Consigo O que que eu vou fazer Aqui Pra poder chegar ali em cima Eu acho que na real É só eu Só eu Matar ele E aí soltar Aí Primeiro eu quero curar Eu imagino que ele não vai voltar Aqui na minha frente Tem que Pelo menos Sair do Do lugar Beleza A sala de energia E o cara já voltou Mano Faz diferença Se eu bater Exatamente em cima dele Não Estou com 7 mil De luz Espiritual Eu preciso de mais Alguma coisa Legal que ele volta Você viu Tipo assim Ele volta Meio que do Furo Do mapa Como se fizesse sentido Sabe O lugar que ele vem Aqui Tem um lugar fechado ali Que eu não sei Como que eu vou acessar Ali em cima Tem uma Será que eu preciso Eu precisava ter Eu acho que é assim Quer ver Chama aqui Aí vai É Eu precisava ter Deixa eu ver de novo Preciso mirar ele Aqui Vamos lá Agora vai Agora não tem Inimigo chato Boa Ah então aqui Que abre aquela Aquela porta Assim de apertar Na última hora Joga pra lá Sai daqui Desgrama É Eu acho que já tá na hora Da gente desativar Esse negócio Os inimigos Recuperam muito rápido Porque É praticamente instantâneo Eles Na verdade é Y aqui B aqui É praticamente instantâneo Eles renascem Vou tirar esse E vamos fazer Eu tenho que pegar mais Né Desse negócio Golpe causa dano Amigos liberam mais Orbs de vida É legal Vou pegar de novo O que tava Que era o defletor Sucesso Tá Então abri ali Agora eu preciso Ver o que esse cara Tem pra me oferecer De conteúdo Aí eu preciso também Quebrar esse negócio Aqui de baixo Que obviamente Não é pra esse cara Pra gente Não é forte o suficiente Sucesso Nem precisei Reposicionar O negócio Olha o tanto de dano Que eu levei de graça Aqui O que é isso aqui É alguma coisa As áreas são muito fáceis De você escapar Se não me engano Tem alguma coisa pra cá Olha lá Mais um esqueminha De vida Vem, vem, vem Comigo Vem, vem Ah Não acredito Eu ainda morri Isso não foi legal Ai, ai Nossa Sério Metal Sério Opa São dois Agora Aê E o bom Que isso aqui Vai me recuperar Minha vida Vida máxima Aumentada Sucesso Eu provavelmente Vou precisar Daquele carinha Gente Não é possível Ah tá É só porque Eu acho O controle vibrava Toda hora que eu saia Da areia Parecia que eu tava Levando dano Deixa eu só ver Onde eu tô aqui A única parte Que eu realmente Não peguei nada Foi essa aqui E ali embaixo também Só que eu ainda acho Que a gente vai precisar De alguma habilidade Sei lá Aqui eu vou ter que mirar Assim Onde você tá O cara me seguiu Até aqui É uma impressão Minha Significa que Será que eu vou ter Que usar ele Lá em cima Será Pra abrir alguma coisa De cá Talvez Oh O ruim desses bichinhos aí É que eles são Estão aí pra incomodar Basicamente Ele não é uma ameaça real Porque tá vendo É muito difícil Você morrer Um deles Mas ele vai te incomodar Porque É um negócio Que você vai ter que lidar Aqui antes de progredir Tem alguma coisa ali Que tá bugando Daquele negócio Voar Ou seja Ops Ops Opa Gostei Deu certo Deu de primeira Tem alguma coisa ali em cima Provavelmente Eu vou querer usar Esse carinha aí Pra Pra acessar Ah é do outro lado Que eu acesso Não Crap É mais fácil Bem mais fácil Assim A gente ainda solta o martelo De cima pra baixo Que eu errei Óbvio Pula pra mim Vem Vem Adeus Ainda tem alguma coisa ali Parece Vai Por aqui Ó tem Aqui Ah Ah dava pra chegar pela areia Bem mais fácil Claro né Se eu soubesse isso antes Dirigir nessa areia É muito Muito chato Porque você parece Tá dirigindo um carro Uma Um eixo de volante Muito Longo Não E olha Olha o que Que eu tô tentando Tendo que fazer aqui Pra ficar enrolando E outra Eu sei que eu tenho que ir ali Pra cima Mas eu quero mesmo Ir pra baixo Porque se o objetivo É pra cima Então O metal Sempre vai pra baixo Primeiro Ali é alguma coisa especial Parece que não Ó Aqui tem mais um Desses bichinhos chatos É Tá Mas aonde eu preciso Usar esse cara Provavelmente Eu diria Que eu tenho que usar ele Lá em cima Ah e aqui tem Alguma coisa também Vem cá Beleza Ops Vamos aqui Ixi Eu queria pegar Aquilo ali Eu acho que eu não preciso Pegar Aquele cara não Porque Se eu realmente Tiver que pegar ele Eu vou ter que dar uma volta Muito grande Ficar enrolando ele aqui Tá vendo Sem eu morrer E nem ele morrer Ah mentira Que eu vou ter que Pegar esse aqui De novo Vou ter que pegar Tudo De novo Acabei que matei Com meu próprio Minha própria dignidade Opa Pegou aqui Então Aonde Que eu vou usar você Colega Bom né Claro Eu acho que eu consigo Passar Ah na verdade Eu consigo levar dano Um pouquinho de dano Aqui sem problema É até bom Que eu recupero Vida aqui embaixo Embaixo não né Em cima Ai Mano Não tem sentido Aquele carinha ali Ele é usado Para alguma coisa Ai Esse combo aqui Tá massa Tá muito massa O verbo É ter uma chance De eu morrer O que é isso Maldito Ele entrou no ar Mano Uh Cara Essa parte aqui Eu tô tirando chapéu Tá bem Toda hora Eu tô tendo que curar Tá A pergunta Que não quer calar Ah Aqui tem um negócio Eu gastei Ah não faz Pergunta que não quer calar Para a direita Ou para a esquerda Para a esquerda Óbvio né Então a gente vem Para a direita primeiro Aqui tem alguma coisa Parece que não Mas as coisas Nunca são como parecem Não é mesmo Tem alguma coisa ali Tô pressentindo um boss Em algum lugar Tá e aí O que eu tenho que fazer Com você É Eu tenho que usar Isso aqui Do jeito Eu tenho que usar ele Para poder chegar Lá em cima Onde eu quero Eu acho Que não dá Para usar Isso Não Ah é Uma semente Uai Eu não tinha usado Todas as sementes Pegado todas as sementes Hum Essa areia toda Que tá indo Para lá Não faz Muita diferença Pelo jeito Semente misteriosa Brilha suavemente Talvez alguém saiba Que tipo de semente Ela é Tá Agora eu preciso Chegar naquela pedra Ali né Então Um Dois Três Três De novo Calma Gruda aqui Ótimo Aí O ruim dessa pedra É que ela Desse 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 De Dash Aqui É que ele não é um dash Normal Normal no sentido De Aí É que eu uso O botão Diferente Para o dash Dessa coisa Que é o Que é o dash Normal Do outro Que eu uso Para grudar Nessas coisas Que ficam Flutuando É que um é o RB E o outro é o LB É Eu comecei errado Aqui Mas deu tudo certo Vamos ver O que tem aqui Hum Templo Que da hora Conseguimos Ori O coração Da floresta Está aí dentro A luz Do salgueiro Espiritual Abrirá O que esteve Fechado Por tanto tempo A hora As quatro luzes Que a gente Conquistou Pode agora usar Para entrar Nessa área Ali em cima Tem alguma coisa Não sei Vamos entrar Apenas os espectros Conheciam o caminho Adiante Para restaurar O que foi perdido Já estou vendo aqui Os boss Muito louco Que a gente vai ter Nessa área Legal Parece Uma ruína De Sei lá Maia Asteca Uma coisa assim Não é Obviamente que Não é assim Nossa Parece Porque a arquitetura E não sei o que Não tem a mínima Credibilidade Nem credencial Para poder falar Um negócio desse Mas No geral A vibe Que dá É a vibe Daqueles filmes De exploração Ruína Asteca Maia Blá 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 Tem alguma coisa Para lá Que eu não estou Sacando O que que é Não sei Se é Se eu tenho Que quebrar Talvez eu tenho Que jogar Uma pedra Não é para cá Se fosse O negócio De areia Eu conseguiria Subir por aqui Mas não é Então tem Tem algum Bloqueio aí Velho Olha que da hora Isso aqui Tipo É uma árvore Antiga Tipo salgueiro É sempre a mesma Coisa em várias Terras Uma luz Para cada árvore Espiritual E uma árvore Para cada luz Sempre existindo Em equilíbrio A luz Por si só Não é nada Sem ser o receptáculo Ah Então na verdade Uma nova área Tipo assim Eu fiz 96% Dessa Desse deserto Arrastado Eu Ah isso aqui vai ser Nas ruínas Eu acho Que eu só Não fiz Na verdade Eu acho que eu só Não fiz essa parte Aqui né Para ganhar 100% Talvez Ah não Ali ó Ali tem coisa O jogo me enganou Tinha que ter olhado Ali em cima Antes Antes de chegar Aqui Será que eu vou Encontrar aquele Carinha do mapa De cá Por que que tem Isso aí Para eu voltar Talvez Porque E outra Tá vendo aqui que tem areia Mas parece que a areia Tá tipo Dura Seca Mas apesar da luz Ser eterna Nenhuma árvore Dura pra sempre Quando o salgueiro Envelheceu E seus galhos Secaram Ele já não podia Mais cuidar De sua luz Ela se estilhaçou E nos tornamos Meros espectros Do que um dia Já fomos Cara A luz do Ori Brilhando na parede Mano Esse jogo É lindo demais Muito lindo Bom que Luz espiritual Não tem Não tá faltando E outra Outra coisa Assim Até agora Nenhum inimigo Nessa área toda Os filhos do salgueiro Os espíritos De Nihwen Sofreram na degradação A terra Mergulhou na escuridão E na ruína Não havia mais espíritos E tudo Parecia perdido Começando a terra Aqui Tem essa recessão Eu questiono tudo Que tem Porque eu sei que É bem provável Que isso aqui Na real Vire uma Uma sequência De fuga Mas foi previsto Que a esperança Viria A esperança Abriria nossos olhos Para enxergarmos Na escuridão Devolveria a memória Do que foi esquecido E nos daria força Quando estivéssemos fracos É assim Que o mundo se cura É assim Que o ciclo Continua Construtores Gorlek Sabiam que Todas essas coisas Quebradas Podem ser restauradas Aqui Eles protegeram Os espectros Mais frágeis O coração Da floresta Sentimos sua presença Próxima Ori A luz Ficará inteira De novo Nada ali Para cima Da hora Esses mapas Esse fundo Background É muito Legal É Eu acho Que eu tenho Que ir para cima Não Para cima É só Save Barra Ó Já tem um negócio Ali Uma É Um indicativo De Opa Eu ia falar Um indicativo De ruína Ops É para cá Ah Sério Que aqui Não tem Nada E o mal Não é Esperança De Ter pelo menos Algum segredo Aqui Já que Eu quebrei Toda essa Parte Né Opa Então Já que Middle Quando o salgueiro espiritual morreu, minha luz oscilou. Agora estou novamente completa. Eu sou o Sayer, o salgueiro nos espera, Ori. Precisamos ir. Mas o único caminho para lá é... Eita, nóis! Eita, nóis! É como eu tinha dito, uma sequência de escapos. E aí eu não tenho a mínima ideia de onde a gente vai. Ai! 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 Vamos! Mano! A boca... A boca desse bicho querendo me comer, mano. Dá medo. Vem! 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 Vamos lá muito, Dash! Vem! Vamos lá! Ai! 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 Ah, não acredito Vai ser aqui que eu vou Uou, uou, uou Não acredito, não Ah, velho, sério Ah, concentração Concentração, concentração Metal, concentração metal Ai, ai, ai Não, não, não Eu apertei pra poder me teletransportar pra lá Me, tipo, dar o dash, né? Não deu o dash Tá, me deixa em paz Bichão Bichão da minhoca Eu não posso É, 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 saltar aqui Eu tenho que Só defender do dash Nem sei pra que que eu corro tanto aqui Sendo que não faz diferença Ah, faz diferença, né? Pra esse momento, pra você não errar Metal Concentra, foge da minhoca louca Velho, olha Olha os tentáculos dela Tentando me pegar Ah, 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 ah Nossa Ó, de novo Tem que, eu tenho que posicionar Eu tenho que lembrar do joystick Do, do stick, né? De posição É, nessa hora eu tenho que Eu tenho que ir com calma Porque eu tô, tipo, já Um passo à frente do Da onde eu preciso estar E eu preciso posicionar o joystick Vamos lá Agora eu concentro Agora eu faço direitinho Sem falar nada Vamos lá Concentração Total Desconcentração Total Desconcentração Ó, de novo Não deu pra Até agora Realmente essa aqui é uma sequência Difícil de Vocês vão sofrer comigo Se eu morrer dez vezes, vocês vão ver dez vezes eu morrendo Ali eu tenho que ir direto, mano O problema é aqui, ó Agora vai, agora vai Ah, meu Deus Tem que esperar esse problema passar Ai, 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 ai Tá vendo que o botão é diferente? Aí eu Vamos Vamos pra cá Vamos, Ori, não me decepcione, Ori Principalmente porque Eu já tô quase Salvando Vai, 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 vai Aí, caramba Você ainda vai Ainda vai sobreviver a essa porcaria? Ah, meu Deus Essa foi difícil, galera Mas vocês passaram por mim Eu morri dez vezes, vocês morreram Morreram dez comigo Agora eu ainda tenho que Progredir alguma coisa pra cá Vamos lá Que eu tenho que encerrar o episódio Que louco, mano E olha lá o salgueiro Lá está, Ori O salgueiro Mãe da luz Somente os picos chorosos estão em nosso caminho E de energia máxima Aumentaram Luz restaurada Seir E agora eu tenho que entregar Seir Ao salgueiro espiritual Vai ficar me seguindo Essa bolinha Da hora Ah, isso aqui é a floresta silenciosa, né? Tá, então eu preciso chegar de lá Aparentemente É, eu não tinha esse acesso antes Ah, então eu saí mais ou menos onde eu tinha Tinha que sair Fiz 98% dessas ruínas ventombadas Eu só não fiz essa parte aqui Não sei como a gente vai fazer ela Não sei nem se eu vou fazer Eita, e tinha isso aqui também Ó, isso aqui foi bem na hora Que eu tava escapando do monstro, né? Ou seja É... Vai ficar pra depois Mas não era o momento Da gente fazer Essa coleta aí De item Enfim, galera Terminamos, então Mais uma grande área aqui do jogo Espero que vocês continuem comigo Até o final Vamos entregar essa luz Ao salgueiro antigo ali Mas isso nos próximos episódios Muito obrigado Até a próxima E fui! Tchau